Aperlujo! 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 Non, ça va aller pour ça! Mon cher... Mon cher compagnie Neldo, c'est un mal fait bagage. Mon cher, à mon année-dé, j'ai décidé d'entrer dans ma mère. J'ai trouvé que c'est ce jour-là pour ma mère. J'ai dit qu'il n'y a pas d'entrer dans la compagnie Neldo. J'ai dit qu'il n'y a pas d'entrer dans la compagnie Neldo. J'ai dit qu'il n'y a pas d'entrer dans la compagnie Neldo. Oui, il n'y a pas d'entrer dans la compagnie Neldo. Il n'y a pas d'entrer dans la compagnie Neldo. Une compagnie Neldo. Unₓ on n'y a pas d'entrer dans la compagnie Neldo. J'ai dit qu'il n'y a pas d'entrer dans ma mère. J'ai dit qu'il n'y a pas d'entrer dans un tube qui est sincadienne, je te fais A CIDADE NO BRASIL 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 Eles não vão sair da cidade. Eles vão sair da cidade, eles vão sair da cidade. Eles vão sair da cidade. Mas eu não vou sair da cidade. Nós começamos a ir para a cidade. Mãã, o que nós fazemos isso? Não podemos responder para a gente. Não tem que ter sabão. Não tem que ter a casa mesmo. Eles dizem que a cidade está trabalhando. Eles dizem que a cidade está mudando. Eu já fiz alguns anos. Eu fiz o ensino para fazer tudo. Mas eu não sei como é isso. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Nós somos mulheres. Nós vamos lá trabalhar para fazer tudo. Eu pensava com esse trabalho, porque o que nós estamos sempre ficando. Eu que estamos fazendo tudo. Nós estamos fazendo tudo. Não, mas não é. Não, eu quero dizer uma coisa que não é. Eu quero dizer uma coisa que tenho que fazer, mas eu vou chegar na casa. Não, eu quero dizer uma coisa que eu quero dizer a Lama. Não, eu quero dizer uma coisa que você não esteja com a oração civil. Você não pode entrar aqui dentro de uma casa, mas a ver se eu não. Porque se fornecer, quando você fazer um tipo de chabonça, você não pode passar o nosso território. Mas quando você vai, você vai ficar com o pau, mas com que não se abonçam os produtos que são os cargadores. O cargador é muito bom. Mas eu não tenho medo que estarmos falando. Mas quem é que é que é que não conhece a cidade? A cidade é que você quer. Não vai ser fácil. Mãe, é verdade que faz uma cidade que não fazemos. Mas eu não disse que não tinha uma cidade que não tinha ninguém. Não tinha uma cidade que não tinha mais ninguém tinha ninguém. E eu não disse que não tinha uma cidade que não tinha ninguém. Se você te disse, meu pai é meu mamãe, é minha carravação, não seец. Você vai jogar isso aqui. Não vai jogar isso aí, se você vai jogar isso aí. Eu vou fazer aqui porra. Eu vou fazer isso aqui. Eu não vou falar que você está aqui. Porra, eu vou ajudar você. A gente só dizia, a gente vai fazer isso, e a gente vai fazer isso, não é fácil de fazer isso, mas pequena mãe, você pode ir! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já avança. Como é que eu avase? Por que você acurte? Isso! Já avanço. Certo, o seu cibor. Avanço com a bala, não? Vou acessar esse dia. Ok! Mais agora só você ver que não é melhor. Como que aconteceu? Eu tinha que ir para você. Deixa eu ver isso aqui. Está tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Tuas aqui na casa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não é? Não é? Não é? Porque, aqui, nós temos que fazer isso. Eu vou falar com a companheira, eu vou te explicar. Você sabe, eu não estou dormindo. Eu vou falar com a gente agora para falar com quem está aqui. Eu sei que eu quero dizer com a companheira. Meu companheiro, você tem um pouco de sabão, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho um pouco de pôsia para você. Eu quero... Você pode falar com a minha mãe? Você trabalha com a cidade? A cidade que você quer dizer? Sim. A cidade. E a cidade. Você quer que você tenha gostado. Não, eu quero que você tenha gostado. Eu quero que você tenha gostado. Né, não é viva, é que não quero ver, mas para não se fazer. Mas se eu usar o trabalho, eu não posso usar. Eu vou usar o trabalho, é muito bom para mim e eu gosto muito de fazer. Mas vamos lá, vamos lá. Porque não podemos usar o trabalho com a mamãe. Bom Compeke vence Poum bien jou M pa dako avek ou Na Saudia Kade nou la ansam Ou edem fetish aboum ansam la Poum wopal kite Mande ou a pou kont mwen la Le Mamam te dil da vô em la Vilouman l'ekol m pa dako Passeke se selou p kompanyem la Se mwen p kompanyem m bat vile kite ou Koul ya Ou pa kade ou pa la vile pou kite m pou kont mwen E sa kpidou la Ou menm avek mamon selma Ki nan viekai la wop kite maman pou kont li pou al la vile Mwen menm mwen Se pa la vile la k solisyon Se mwen komanse te avay la Passeke se se nan jardin Se jardin pou leve nou Ake ase sa kap bon pou nou Lepou na la vile na la vile Mouche Koupeynel do Mangem se lan kama MendeMA Come on mwen pagay la la vile Sed a Sala jardia Kabay Mamo me pata poucil Maman mwen Passeke 110 Passeke jadien pa gaay la dune Passeke dattesnine ton jardin sa ocurve Que donu porque eu consegui vir aqui, tenho o meu filho. Eu tinha vindo aqui, eu achei isso, eu dormi na sala, eu dormi na sala, e eu vindo, que eu vindo aqui, e eu vindo aqui, eu vindo aqui, que eu vindo aqui, e é meu filho, eu vindo aqui, vamos lá, eu vindo aqui, e eu vindo aqui. Aqui esta forma eu sempre me perordum, eu tenho que ver aqui. A gente já me arrumou, boa noite! Como você disse, eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Não tem problema. Eu não sei. Eu não sei mais? Então, você quer você olhar? Eu vou vir aqui. Não é isso. Não é isso mesmo. Eu vou vir aqui. Toda essa coisa. Eu vou vir aqui. Você quase que tem eles. Quê seja? É o mesmo tempo, ele morrindo, Ele morrindo só. Ele morrer. Eu não consigo fazer isso. Para conseguir isso, ele vai sermos emissoras. Ele vai virar essa história? Ele vai ser assim. Ele vai virar esse tipo de férias. Ele vai virar a abenço de um pouco. Ele vai virar a bensinha. Ele vai virar a bensinha, ele vai virar a bensinha. Ele vai virar a bensinha. Ele vai virar a bensinha. O que é? Est-ce que lhe invitemos até que diversión? Vai ser com as pessoas que elas víardas! Também много toda pela minha participação de 500 reais! Pode ser com a pecado! Não é o que você vai fazer. É o belgeu que está aqui. É o hotel que está aqui. Meu papo está aqui. Não, 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 não. Minha garota, eu não me lembro de ver a mamãe com triste sucesso na casa. Eu não tenho a pena na casa. Mas me faz oblige para você, para você, para você. Porque você não vai querer a minha vida. Se você não vai querer a minha vida, não vai querer ir. Eu não conheço o que aconteceu na cidade. Eu não conheço o que aconteceu. Mas eu sempre me lembro de que a gente vai mudar a cidade. Então, eu não vou dizer que eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. 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 Eu não tenho certeza que eu não vou fazer tudo. Você não conheço quando a gente vai fazer um�oduto horas que vocês vão fazer isso. Ou fazer tudo. E depois eu nem estou mengendo melhor em personagens. Eu eu não conheço o que vocês possam fazer isso. Eu não conheço o que vocês possam fazer isso. Mas você não sabe fazer tudo. Ou isso éter było com tudo para eu te puser. Se ein garو retention, eu consigo preparar as coisas para o checho. Eu não tem appucido, atendendo agir e agora vou pegar a carne no concedência. E sic何 kitchenötoso, sempre sûr d komenta e dizer que eu não preciso ir. 1ions milhaτόinnen que serão com a raiz daência, que consensus é chegar e 60 dias pra arrancar todas as coisas em exportedes. Ontem sempre essas coisas. Mã-mã, não se preocupe, mã-mã. Se a situação que eu me desculpe, se eu me desculpe, eu me desculpe, para que 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 eu me desculpe. Não falam, eu me desculpe, eu me desculpe. E eu me desculpe, eu me desculpe que o seu lá bacho ficou fluidamente. e ela disse tudo, não, ele disse que não, se deve sair. Você não vai fazer uma minha mãe. Você não vai fazer uma mãe. Você não vai fazer uma mulher toda de mãe. Eu vou fazer uma mulher. Eu estava usando o meu telefone, eu deixei de ver a minha mãe, ela vai fazer uma mulher que não vai fazer. Não. Não deixe a minha mãe porque ela está aqui. Porque a Séréneldo não deixe a minha mãe. Ok, ok. Porque a Séréneldo é bom para a minha mãe. Ok. Ok, mamãe vai lá. Mas ela é bom de mim. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí, minha tante Silvia, como você está aqui? Eu sou uma pequena coisa, eu sou uma pequena coisa, mas eu sou uma pequena coisa. Como você está aqui? Como você está aqui? Minha tante classmates, eu tenho uma coisa aqui, desde que eu fiz um fogo, mas eu estou com o que eu fiz um fogo. Não, não vou, como você está aqui? Já o que você está aqui? Então eu já liguei aqui, meu trabalho aqui é o que eu faço aqui. Bom, eu vou deixar um fogo aqui também, então eu vou fazer isso aqui, que eu vou fazer aqui. Como você está aqui, eu posso deixar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mãã, não se preocupe. Se a situação que eu estou fazendo, eu não vou fazer nada. 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 Eu vou fazer nada. E aí a gente está aí e aí Até amanhã, se eu viremos lá, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Minhas amigas, eu tinha feito três anos, depois que fizemos o seu efeito na minha cabeça. Bom dia, como eu estava passando a minha vida assim, porque as pessoas estão ficando ali, em abril e piti clama jovem keves chek mole linda para vel me sai da tombe konyama brilha bagagem se passa sequência para mentir tem conti se ele não como morreu formando o que eu moro meu ampi lhe pou façam que o trete ou trete em tacu e o renho ou femba maki anjei fome duke para avan, não tem que não passe a grão. Se é o fãm mim que tem que não perde. Mas, desde que eu entrei na film, chéria, se eu que não perde o fãm mim. Se como se tudo isso que eu tenho que não perde. Mas tudo isso é graça. Porque, wow, não tem que esperar que eu não trei assim. Mesmo mesmo que eu não pensei que eu não tenho que fazer. Não, eu não tenho que fazer. Eu não tenho que fazer. Eu não tenho que saber com issoável. Chéri, obrigado. Eu quero te... E te queremos mudar para eu sempre ser como sou . Bom, Sandra, você tem 18 anos como você quis ir para mim. Esperaste. Depois da alguma coisa, Eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Eu tenho que combinar tudo de vida na vida. Eu tenho que fazer contato para me descer o seu visado. Isso é o mesmo que eu tenho. Eu tenho que dizer que eu tenho que fazer. Não há nenhuma circunstância. Eu tenho que ter sempre aqui. Isso é o meu povo. Você não tem problema. Eu tenho que ter problema. Népaulidade, onde você está, eu tenho que ter a mesma coisa. Eu tenho que ter a mesma coisa. Mas eu tenho que ter a mesma coisa. É muito bom. É que eu tenho que ter aqui. Oh, meu pai. Você queria dizer isso? Isso é você mesmo. Eu tenho que ter a mesma coisa que você quiser. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema. É que eu tenho que pegar você. Eu tenho que ter a mesma coisa. Eu tenho que ter a mesma coisa. Eu tenho que ativar aqui essa minha filha. É isso mesmo. Eu quero que você tenha gostado de comer, gostar de comer. Você pode fazer o seu coração. Não, não quero que você tenha gostado de comer. Você pode comer gostar de comer, gostar de comer. Você pode me dar uma coisa. Depois de tudo. O que? Você pode me dar uma coisa. Como você pode? Oh Senhor! Você quer que você tenha gostado. Eu não sei se que eu estou fazendo isso, mas não estou fazendo isso porque eu não trabalho para isso, não sei? Para que eu não esteja abandonada, para que eu esteja e para que eu esteja. Porque eu não sei se que eu esteja a conta. Você não vai ter uma olhada. Seu dois ter mais uma olhada. Seu dois ter mais uma olhada. Eu vou me dar uma olhada. Sim, eu vou te dar uma olhada. Ou você vai? Sim, eu vou te dar uma olhada. Mas não é que não, se você pode me enviar para você. Você vai ficar em cima. Você vai ficar em cima. Você vai ficar em cima. Não é bom. Matam Sylvia! Silvia! 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 Ele vai sair dele aí, quem? Silvia! Silvia! Meus amigos! Meus amigos! Mausilvia! Mãe Silvia! São todos meus amigos! Não tem problemas! Mãe Silvia! Mãe Silvia! Mãe Silvia! Mãe Silvia! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que é isso. Eu vou fazer isso. Porque eu não vou viver. Eu não vou viver. Eu vou viver. Obrigado. Obrigado. Eu acho que eu vou viver. ... ... Oh, Analdo! Oh, évoquillou! Como Analdo é meu filho? Ça que é me show Analdo? Isso é me, Camiz. Come on, não é? Como eu te compreio? Camiz? static, 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 static. A Analdo! Vêem aí! Vamos, meu senhor! Suas Mulhas? Sim,那 para mim. Quem sentiu vos sewing máquinas? Ah, ninguém já conheço.. Todos vocês ont estado деревos da ma���ão, ou para viver aIP ou para vir chegar na Dallas mesmo? Eu já conheço, estrem vi volume da vila assim.. Alguns já não tem visto não, não tem cara mesmo! Oh, 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 quatro pessoas que estão fazendo o projeto, isso é muito bom? Sim, companheiros, isso é muito bom, eles são 2014, você entende? Mas eu estou feliz, eu estou feliz, mas eu estou feliz, mas eu estou feliz, mas eu estou feliz, não estou feliz mesmo? Meu companheiros, eu estou consciente que estou fazendo isso. Meu companheiros, eu decidi entrar para mim mesmo, porque eu trouxe o necessário para mim mesmo, para mim mesmo, para mim mesmo, nem mesmo, para mim mesmo, para mim mesmo. Meu companheiros, eu não tenho a lei, se você está sem pêcher, vamos. Você sabe que você está fazendo o companheiros, você pode, se você pode escolher o problema? Sim, você pode, não vou falar, mas eu tenho, não é? É mesmo, todos nós que você mostre o problema? Você não tem, mamã, eu estou ficando, não é? Oh, você está fazendo o problema? Sim, companheiros, você está fazendo isso? Quem é minha mãe? Maman Paula, ele morre! Ama! Maman Paula, ele morre! Maman Paula, ele morre! Maman Paula, ele morre!